Agora sim, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, a gente fala então de dois acidentes de trânsito registrados aí no mesmo cruzamento ontem, no prazo aí de cinco minutos. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Agora sim, vamos lá. Ana, esse acidente aconteceu no cruzamento da rua Alfredo Justino com a Vila Boa e Chaves, na área central de Três Lagoas. Durante o atendimento ali, por volta de 15 para as 11, SAMU e os agentes municipais de trânsito estavam atendendo esse acidente, aonde uma mulher de 27 anos acabou sendo atingida por um carro feitipário, que não teria respeitado ali o pare, tentado atravessar a avenida e colidido contra a moto Honda Bis, que a vítima pilotava, uma mulher de 27 anos. O motorista do carro contou que não teria visualizado a moto, tentado atravessar a avenida e colidido contra a mesma e aguardado ali a chegada do socorro. A mulher teve só escoriações, mas foi imobilizada e durante esse transporte, esse atendimento do SAMU para retirá-la do solo e colocá-la dentro da ambulância, um outro acidente aconteceu. Enquanto os agentes municipais de trânsito estavam coletando as informações para fazer o boletim de ocorrência, duas motos colidiram no mesmo local, na frente dos agentes e na frente dos socorristas do SAMU. Um dos motociclistas que pilotavam a moto XE, uma XT, perdão, 250, pela rua Alfredo Justino, não respeitou o pare, atravessou a avenida e colidiu contra uma moto Honda CG 150, que era pilotada por um homem de 23 anos, que fazia entrega de marmitas. O motoboy acabou sendo lançado ao solo, sofreu algumas escoriações, mas se recusou ali, não quis atendimento médico, não precisou de atendimento do SAMU. Foi avaliado pelos socorristas, não tendo fratura, os socorristas o orientou a procurar a UPA, posteriormente, caso ele sentisse alguma dor, alguma lesão posterior. Os agentes municipais de trânsito fizeram ali a autuação do motociclista que estava nessa moto Yamaha XTZ 250 e que teria desrespeitado a sinalização de pare, a preferencial e colidido contra o motoboy e chama a atenção, Ana, a violência do trânsito, a falta de atenção por parte de vários motoristas que utilizam as vias de Três Lagoas e fica aí registrado o quanto o trânsito em Três Lagoas está desorganizado por parte dos condutores, já que com uma ambulância daquele tamanho, com os agentes de trânsito orientando, horário de pico, movimentação em excesso, mesmo com a ocorrência em andamento e a polícia militar em deslocamento para o local, não foi o suficiente para fazer com que os usuários da via redobrasse a atenção e evitasse que acontecesse acidente. Dois acidentes com duas vítimas lesionadas, felizmente, levemente, no mesmo local, praticamente aí no mesmo horário, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Nós temos falado aqui todos os dias praticamente de acidentes de trânsito, a gente tem chamado a atenção dos condutores, mas infelizmente alguns parecem não se atentar para o que está acontecendo, para a gravidade do problema. Em muitos casos também envolvendo esses moto-entregadores, gente, que não respeitam, andam em altíssima velocidade, né? Desculpa aqueles que andam corretamente, obedecem às leis de trânsito, mas a gente que anda aí pelas ruas da cidade, a gente se depara com muito moto-entregadores fazendo muita imprudência, muita barbaridade, em altíssima velocidade, cruzam de qualquer jeito, andam na esquerda, fazem ultrapassagem devida, é uma coisa, assim, absurda o que a gente tem visto aqui envolvendo esses moto-entregadores, né, Alfredo? Isso está ficando violento, infelizmente a gente vê que as pessoas estão aproveitando que Três Aguas não tem aquela demanda excessiva de policiais em trânsito e também de agentes municipais, eles aproveitam aquela brecha, aquele local que está ali desguardecido para poder praticar aí as irregularidades de trânsito. Vemos com frequência pessoas atravessando o sinal vermelho, pessoas empinando em vias públicas, principalmente aí nas avenidas, próxima à área central, as pessoas perderam ali o medo de ser autuado alguma coisa, empinam, levantam ali a roda dianteira da moto, andam um pouco, atravessam, pare, quem quiser que pare ou desvie, infelizmente a gente vê que a situação está ficando complicada, o trânsito está ficando violento e os números estão sendo aí cada vez maiores nos acidentes. Infelizmente os números de acidentes fatais se continuar do jeito que está a violência no trânsito, esse ano de 2024 tende a continuar como no ano de 2023, crescente, já que conforme vai aumentando a demanda de trabalho, trabalhadores entre as lagoas, a circulação de dinheiro vai acontecendo, vai aumentando, o trânsito vai aumentando e a gente vê, Ana, que antigamente a movimentação maior, aquela área central que ficava ali mais congestionada, era só na época dos pagamentos. Agora não, praticamente todos os dias do mês a gente vê todas as avenidas de Traslagoas com fluxo maior e ali aquelas filas longas de veículos que tendem a passar nos semáforos, causando ali uma irritabilidade, uma pressa de alguns condutores que tendem a forar sinal, outros a empregar velocidade excessiva nas vias, que é de 40 km por hora, alguns tentam colocar 80, 100 km por hora, principalmente motociclistas que tentam aproveitar da facilidade das motos em passar sobre dois veículos, passar pela direita, infelizmente acaba colocando o trânsito de Traslagoas como um dos mais caóticos do estado do ano.